Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Olá meus amigos, estamos aqui mais um dia uma manhã, né? Churrosa, começou a chover agora aqui em Aparecida de Goiânia agora são 7 horas e 30 minutos, né? da manhã 7 horas e 30 minutos, olha o tempo aí, ó a luz já tá acesa ainda tão vendo aí? estamos aqui na na área aqui da casa aqui, na minha casa estamos fazendo essa gravação pra vocês porque chuva começou agora, né? Muita chuva ó muita chuva, olha o tempo aí o tempo tá fechado estamos aqui pra fazer essa gravação pra vocês pra cá também, ó graças a Deus começou a chuva aqui em Aparecida de Goiânia no Goiás em Goiânia começou a chuva muita chuva graças a Deus a gente tava precisando, irmão aqui tava quente, viu? tava quente, 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 quente mas e glória a Deus por essa chuva maravilhosa chuva graças a Deus 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 nos concedeu nesta manhã essa chuva tão preciosa pra nos matar o calor porque aqui tava quente, viu, irmão? aqui tava quente muito quente, 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 quente mas graças a Deus tá aí olha o tempo aí, ó o tempo aí tá fechado, ó tá escuro tá vendo aí tá escuro os carros passando aqui meus amigos, meus amigos graças a Deus não é muita chuva, né? graças a Deus a gente tava esperando, irmão a gente tava esperando por essa por essa chuva, né? mas chegou na hora certa graças a Deus cada vez mais tá engrossando, né? a chuva oh a chuva 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 a chuva